Dev, nesse vídeo aqui a gente vai ver como é que a gente consegue deixar o nosso componente de StartCourse flutuante na tela. Além disso, a gente vai configurar o modo responsivo pro desktop na nossa página de detalhes de curso. Olá Dev, tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Next.js, Terminux CSS e TypeScript. Dev, nesse vídeo aqui a gente vai ver como é que a gente deixa o nosso componente de StartCourse flutuante. É, a gente vai configurar também o modo responsivo do nosso componente. Então quando a gente estiver no modo tablet ou desktop, o componente ali de StartCourse ele não vai ficar no top, ele vai ficar na lateral da nossa header ali, da nossa descrição do curso e da listagem ali de conteúdo. Beleza? Então bora lá pro conteúdo. Dev, olha só, antes disso não se esquece, dá um like nesse vídeo aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se tu quiser ficar sempre antenado quando eu postar novos conteúdos, tá beleza? Bom, bora lá então. Partindo aqui pro Notion, pra gente dar uma olhada nos tópicos que a gente vai ter que trabalhar nesse vídeo aqui, a gente vai fazer o modo flutuante pro mobile e o flutuante pro desktop. E a gente também vai trabalhar a responsividade da tela, beleza? Então bora lá, olha só. Hoje a gente tá com o nosso componente desta forma aqui, ó. Se vocês lembrarem, foi como a gente deixou na aula anterior. Show! Esse formato aqui, ele tá muito parecido com o formato original, né? A gente tem o nosso header aqui na parte de baixo e tudo mais. Show! Só que agora eu te pergunto assim, como é que a gente faz esse comportamento aqui, ó? Ó, tá do mesmo jeito, percebe? A única diferença é que a gente não tem essa parte aqui de conteúdo do curso, certo? Beleza, mas olha só, quando a gente desce aqui, essa é a principal funcionalidade, né? Quando a gente desce aqui, ó, quando o título vai pra sumir da tela, olha o que que acontece. Ó, tu percebe que ele simplesmente fica fixo no topo e aparece o botão de começar curso aqui, ele fica flutuante, né? Ou seja, o botão de começar curso, ele em 90% das vezes, né? Em praticamente todo momento, ele tá visível pro nosso usuário, né? Então, tu quando tiver usando a plataforma, se tu tiver usando pelo celular, tu vai ver que o botão de começar curso, ele praticamente sempre vai tá visível pra tu poder começar o curso, né? A gente tem que facilitar a experiência do nosso usuário na hora que ele quer começar o curso. Essa é a motivação principal disso daqui. Então, quando a gente vai aqui, ó, ele já desce aqui, ó, na hora que ele some ali, ele já logo aparece aqui embaixo pro cara poder inicializar o curso. Fora que se o usuário quiser, ele pode clicar em qualquer uma dessas aulas pra iniciar o curso. Como é que a gente consegue fazer isso? Bom, é uma funcionalidade bem tranquila, tá? Bem simples. Funciona da seguinte forma. A gente precisa encontrar algum elemento da tela que a gente quer se basear pra ficar escutando. Ó, esse elemento aqui, ele está visível, ele está, né? Tem um evento por trás que ele vai ficar escutando sempre que algum dos nossos elementos, sempre que um dos nossos elementos, ele sai da tela. Ele fica escutando esse comportamento pra poder dizer, pra gente poder trocar um estado interno dentro do nosso componente que vai dizer o seguinte, ó, mostra o título flutuante, né? Mostra a parte flutuante. Então, a gente tem uma condição, tem uma alteração de estado dentro desse componente. Essa lógica, ela vai ser feita pelo front-end. A gente vai precisar usar JavaScript pra isso daqui, tá? Essa parte a gente não vai conseguir fazer só com CSS. Bom, beleza. Agora, vamos lá. Tem um outro detalhe que a gente precisa ajustar aqui, ó, no nosso componente. Tu pode ver que, olha só, essa parte aqui do nosso Start Cores, ela não sai totalmente da tela, né? Como é que a gente resolve isso? Olha só, eu vou abrir o Visual Studio Code aqui, vamos lá pro nosso projeto, e a gente tá aqui, ó, dentro do Start Cores. Na nossa page, eu vou alterar ela aqui rapidinho pra ela fazer o seguinte, ó. Eu vou duplicar esse componente de header que a gente tem. Ou melhor, vou colocar umas quantas vezes ele, porque aí, ó, quando a gente volta aqui, ó, aqui tá o nosso curso. E aí, ó, a gente consegue ter bastante scroll, né, disponível pra gente trabalhar. E ver o comportamento do Start Cores flutuante, tá? Eu vou duplicar mais umas três ou quatro vezes aqui, ó, só pra gente ter bastante conteúdo, bastante scroll pra gente poder fazer aqui. Pois bem, feita essa primeira parte aqui, que é a parte do scroll, agora vamos trabalhar, então, vamos ver como é que a gente consegue fazer pra deixar, de fato, esse nosso Start Cores flutuante aqui junto com esse título. Bom, vai funcionar da seguinte forma, a gente vai precisar fazer isso dentro do nosso componente de Start Cores. A gente vai modificar ele pra ele poder fazer esse comportamento aí. Só que assim, ó, como é que a gente faz pra gente ficar escutando que tem um elemento, se o elemento ainda está visível na tela, tá? Existe uma funcionalidade no próprio JavaScript que tu consegue trabalhar com JavaScript puro pra ele identificar quando um elemento, ele está visível na tela pra ti ou não. Tipo naquele estilo dos Media Queries que a gente utilizou pra gente poder visualizar se, qual é a responsividade, esse tipo de coisa, tá? Tem esse comportamento que a gente pode fazer, mas, no nosso caso aqui, a gente vai utilizar uma ferramenta diferente pra fazer isso. que vai facilitar pra caramba o nosso trabalho, que é o seguinte, ó, vamos pesquisar aqui pela Libby, React Intersection Observer. Olha só, é esse cara aqui, ó, essa biblioteca aqui do NPM, ó, vamos entrar dentro dela. Vocês vão ver que essa Libby, olha só, ela tem bastante download, ó, tem 1.700.000 downloads. Isso aqui são downloads semanais, isso significa que a Libby é bastante utilizada. Pode ver que, olha só, ela já tá na versão 9.13 e ela é MIT, ou seja, ela é open source. Isso aqui é excelente pra nós. Essa biblioteca aqui, ela é integrada diretamente dentro do React e ela fornece esse comportamento pra nós aqui, ó, o use in view, com esses options aqui. Isso vai permitir com que a gente consiga ficar escutando se um determinado elemento, ele tá presente na tela ou não. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem um exemplo, né, a gente vai utilizar, vai fazer importação, e isso aqui é um hook, como qualquer outro, e esse hook, ele fornece um ref pra nós, e esse ref, ele é passado na div. Se a div, ela tá visível na tela, então isso aqui vai ser true, se não, ele vai ser falso, tá? E aí esse in view aqui, ele é uma variável booleana que ele modifica conforme o elemento está na tela ou não, isso vai depender do scroll. Bom, vamos começar a usar isso aqui na tela, e aí vai ficar muito mais simples da gente entender o real funcionamento disso aqui. Primeira coisa, vamos copiar aqui, ó, o nome da biblioteca. Eu tô utilizando o yarn aqui no meu projeto, então eu vou usar o yarn aqui pra instalar, pra instalar a lib. Vou pausar o meu projeto, yarn add react intersection observer. Esperar ele instalar, instalou, vou inicializar meu projeto de novo, vou fechar o console, pra gente ter mais espaço de visualização. Vamos aqui, ó, dentro do start force agora, e aqui dentro eu vou importar a nossa lib, eu vou duplicar essa linha de cima pra facilitar, e a gente vai importar alguma coisa de react intersection observer. E o que que a gente vai importar dele? O use in view, esse cara aqui, ó, use in view. Vamos reordenar esses imports. Esse use in view eu vou colocar aqui dentro, ó, dentro do nosso componente. Vamos passar um const pra cá, vai ser um array, que vai ser igual a use in view. E aí a gente já ajusta isso daqui, porque assim, ó, antes da gente começar, de fato, a usar esse hook aqui, lembra daquela regra do next.js? Sempre que tu tiver hooks dentro do teu componente, estiver trabalhando com states, com use callback, use effect, qualquer coisa do tipo, a gente precisa colocar aqui, ó, no topo do arquivo, uma diretiva, que é o use client. Essa diretiva aqui vai servir pra indicar pra esse componente, indicar para o next, e esse componente tem que ser hidratado no front-end, senão o componente, ele não vai ser hidratado. O que que significa isso? O javascript não vai ser carregado pra esse componente, ele só vai carregar HTML e CSS. E aí não vai funcionar corretamente esse nosso comportamento, beleza? Ou melhor, o next, na verdade, ele vai dar erro, ele não vai funcionar o nosso componente, beleza? Bom, esse use in view aqui, olha só, ele vai retornar pra nós algumas coisas importantes aqui. Se a gente voltar na documentação deles, ó, eu escolhi por optar, ó, pelo modo de desestruturação por array. Então ele vai retornar essas informações pra nós aqui, ó, vamos alternar aqui. E eu vou colar o ref, ó, a gente tem o ref, a gente tem o in view e a gente tem o entry. O entry, nesse caso, a gente não vai utilizar ele, porque a gente só se preocupa com essas duas propriedades. Essa propriedade aqui, a gente vai passar pra nossa div mais externa que a gente tem aqui. Então a gente vai passar ref, vai ser igual a ref. E esse in view, a gente vai passar, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu vou colocar um fragment por volta da nossa div. E aqui dentro da nossa div, a gente passa esse in view. E aí a gente pode colocar aqui só um feedback, que é o seguinte, está como, dois pontos, e aí a gente vai saber se tá true ou se tá falso. Que é quando o componente tá visível na tela ou não. Beleza? Vamos voltar pro navegador e vamos ver o que que acontece agora quando a gente modifica o nosso scroll na tela. Eu vou dar um F5 aqui pra ver se não aconteceu nenhum tipo de erro ou alguma coisa nesse sentido. E aí, ó, beleza. Ó, ele já recarregou a tela e aqui, ó, ele tá dizendo que está como. E aí, ó, vamos dar um scroll aqui pra ver o que que acontece quando a gente modifica. E não tá acontecendo nada, né? Até deixa eu verificar se ele tá aparecendo alguma coisa aqui. Porque às vezes, como é um valor booleano, é, ó, tá vendo? Ele não aparece nada, né? Então, ó, vamos passar o seguinte, ó, vai ser igual, ó, vai ser igual a... A true? Aí, se for igual a true, então ele recebe true. Estranho, mas ele deveria tá funcionando. Eu acho que tem algum outro problema aqui. Vamos ver se é esse problema aqui. Se não for, a gente inspeciona outra coisa. Ó, agora sim, ó. Tá como true, viu? Agora eu vou dar um scroll. Tá scrollando, scrollando e... É, continua como true. Ah, olha só. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá como true, certo? Olha aqui, ó, no DevTools. Aqui tá como true também. Se eu scrollar a tela, olha só, ele sumiu do ponto de vista. A gente tem que ajustar isso daqui. Mas, ele ainda tá por aqui assim, ó, mais ou menos. Certo? Ó, eu vou deixar o... Vou pegar o cursor aqui, bem em cima do texto. Vou scrollar. Ó, vou scrollar. Ó, ele ainda, em teoria, ainda está na tela. Só que quando eu saio da tela, olha o que que acontece ali. Ó, ele passou pra falso. E aí, ó, quando ele entra na tela de novo, ele passa pra true. Então, ó, a gente consegue ter essa alternância. O que que isso aqui diz pra nós? Ele diz o seguinte, olha, esse nosso startCourse aqui, ó, saiu da tela. Ah, percebeu a jogada então? Com isso, a gente pode mostrar algum outro elemento na tela ou não. Que é exatamente o que a gente vai fazer. Mas, antes, a gente só tem que ajustar uma coisinha. Que é o seguinte, ó. Ó, percebe que eu tô com o mouse aqui em cima. Ou melhor, eu vou pegar aqui, ó, o mouse, ó, tá vendo? Ó, porque é essa div aqui que a gente tá realmente observando ela pra saber se ela está na tela ou não. Certo? Então, ó, vou pegar o mouse aqui e vou subir. Ó, quando eu chego aqui... Ó, na verdade, quando eu chego aqui, eu quero que o valor, ele já troque pra falso. Porque ele não tá mais visível na tela. Só que ele só acontece isso quando eu tiro o cursor da tela, né? Quando ele sai aqui em cima. Quando esse elemento sai lá em cima, né? Como é que a gente controla isso? A gente precisa modificar esse comportamento. Que é o seguinte, ó. Pra gente fazer isso, a gente pode passar as opções que a gente viu aqui. E aí, a gente tem as opções aqui, ó. Tem delay. E aqui tem a explicaçãozinha do que é o delay. E aí, a gente tem fallback, onchange, root, root margin. A gente tem threshold, que é exatamente esse cara aqui que a gente vai modificar. Ó, esse cara tem o número de 0 a 1 e indica a porcentagem que deve estar... Que deve estar visível pra que o state, né? Ele seja alterado ou não. Então, vamos passar esse threshold aqui. E eu vou colocar 0.8. Eu acho que já vai ser o suficiente. O que que é a ideia? Isso daqui, ele diz assim, ó. Qual é a porcentagem desse elemento aqui, ó. Percebe o tamanho dele, né? Ele é bem grande. Então, qual é a porcentagem disso aqui que tem que estar pra fora da tela. E aí, pra fora desse viewport aqui em cima. Isso aqui tudo é o viewport, né? Pra fora disso. Qual a porcentagem disso que tem que estar pra fora pra ele já disparar a alteração de status. Eu coloquei 0.8. Ou seja, se a gente pegar isso daqui, a altura é 100%. Só que... Então, se eu dividir... Se eu tirar... Se eu pegar 20% desses 80, digamos que seria mais ou menos nesta altura aqui, certo? Seria uns 20%. Ou seja, quando eu tiver com isso daqui pra fora da tela, em teoria... Opa, não. Falei bobagem. Olha só. Na verdade, é o contrário. Esse 0.8, ele diz que é o seguinte, ó. Se eu pegar aqui, ó. Quando eu tiver com isso aqui fora da tela, olha só. Ele já trocou. Então, é o inverso, né? Então, é... Esses 80%, quando eu tiver com 20% do componente fora da tela, ele já dispara o true. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu colocar 80%, eu vou colocar 20% aqui. Vamos ver o que que acontece. Ó. Vamos começar a alternar aqui, ó. Fazer o scroll. Quando eu cheguei aqui, ó. Trocou pra falso. E, ó. Então, quando saiu daqui, ele já trocou pra falso. Tá? Então, isso aqui vai permitir a gente, quando chegar nesse momento aqui, já mostrar o nosso botão na tela, que é um botão de começar curso. Ou seja, a gente não vai fazer nada com esse botão aqui. A gente não vai deixar ele flutuante, transformar ele pra flutuante, porque não vai fazer sentido. Pra nós, vai compensar muito mais fazer um outro tratamento. Agora que a gente já tem essa informação, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui embaixo, e eu vou passar, ó. InView, EE. E aqui dentro, eu vou passar uma div. Essa div, ela vai ter mais ou menos as mesmas classes CSS que a gente tem aqui em cima, ó. Ó. Eu vou copiar esse cara aqui. Vamos passar aqui, ó. Class, P e o Background. Beleza. Então, olha o que que acontece, ó. Aqui tem até um probleminha que a gente já pode corrigir. Eu vou dar um F5 aqui, ó. E vamos ver o que que acontece. Ó. Tu percebeu que eu inicializei e ele já apareceu aqui como true? Ou melhor, como falso? Ah, não. Na verdade, é o contrário, né? Eu preciso negar isso daqui. Se esse cara está na tela, então esta div aqui não precisa estar visível. Show. Beleza. Só que, olha só. Vou dar um F5 e tu percebe que ela começa visível e depois some. Então, para a gente resolver isso daqui, ó. A gente pode fazer o seguinte, ó. InitInView falso. Ou melhor, não. InitInView true. Eu estou invertendo tudo hoje, né? O que que é isso daqui? Quer dizer que, olha, o nosso componente de StartCourse, ele já inicializa na tela. Então, este cara aqui, ele significa que ele já está na tela. Então, já é true. Então, aqui, ó. Ele não vai aparecer de largada. Ele não aparece. Olha só. Ó. Beleza. Tu percebe que a gente nem notou o reload, né? Ele já está aqui. Já está na tela. Beleza. Então, se eu fizer o scroll agora, ó. Apareceu aqui o nosso... A nossa div na tela, né? Era mais ou menos o que a gente esperava. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou configurar mais uma coisinha aqui. Que é o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. No nosso componente de CourseHeader. Deixa eu ver aqui, ó. No CourseHeader mesmo. Eu vou pegar esse title que a gente tem aqui. Vou fechar esse cara. Vou voltar aqui. E vou colar o nosso title ali. Por que disso? Porque a gente quer, basicamente, que o título do nosso curso aparece. Certo? Olha só. Aqui, o original está assim, ó. Ó. A gente vem aqui, ó. E o título do nosso curso já aparece. E abaixo, aparece o começar curso. Beleza. É esse o comportamento que a gente está fazendo. Agora, aqui no de cima, eu vou pegar, ó. Esse link de começar curso. Vou pegar ele e vou colocar aqui. A gente não precisa recriar tudo isso. A gente já tem essas coisas aqui pré-prontas. Então, ó. Se a gente voltar na tela. Ó. Vamos aqui, ó. Na nossa plataforma. Olha só. Quando a gente faz o scroll, chega aqui e já está aparecendo. Está tudo bugado. Está tudo errado. Mas calma. A gente já vai corrigir isso. Vamos lá. Vamos começar a corrigir isso daqui. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos passar aqui, ó. Um flex. E esse flex vai ser flex call. E a gente vai passar um gap de 4 para eles. Vamos ver se esse gap de 4 já vai ser o suficiente. Olha só. Sim. Eu acho que está bem interessante já esse gap de 4. Um padding ficou bem bacana também. Só que tu percebe que ele ainda está, tipo... Ó. Se eu continuar o scroll, ele vai sumir da tela, né? Não faz sentido. Então, como é que a gente resolve isso? A gente pode passar a propriedade aqui, ó. Absolute. E vamos passar também... Bom. Vamos deixar só absolute por enquanto e a gente vai entender o que vai acontecer. Esse absolute, ele vai basicamente tirar a nossa div de dentro do nosso elemento ali. Ela vai deixar ela para fora do nosso... Tipo, ela vai parar... Fazer o elemento parar de respeitar o flex box, esse tipo de coisa. Enfim, vocês já conhecem essa parte aqui do absolute. E olha só. Agora, quando a gente faz o scroll, quando ele sai da tela, olha o que acontece. O nosso elemento aqui, ó. Ele está flutuante. Cara, está assim, ó. 90% do que a gente queria. Certo? Ó. Porque ele já está bem... Já está zoado. Está zoado. Eu sei. Mas já está mais ou menos como a gente queria. O que eu vou fazer agora? Olha só. Vamos voltar aqui para o Visual Studio Code. E agora, o que eu vou fazer vai ser passar aqui, ó. Um W traço full. Agora, a gente só precisa ajustar ele na tela. E olha só. Ele já está... Ou melhor. Nem precisa disso, ó. Não precisa do W traço full. A gente pode passar o seguinte, ó. Vamos passar left zero e right zero. Vamos ver como é que fica? Olha só. Já fica de acordo. Então, ó. Tu percebe que já está flutuante. Agora, o que que falta a gente fazer? Falta a gente mover esse nosso componente aqui, ó. Para o lugar certo. Que é logo abaixo do nosso header. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa basicamente saber qual é a altura do nosso header. O nosso header, olha só. Ele tem uma altura de 56 pixels. Então, a gente precisa colocar aqui, ó. Um top de 56 pixels. Simples assim. Ó. 44, 48, 56. Um top 14. Quando a gente volta para cá. Deixa eu tirar essa marcação. Olha só. Ó. Vou fazer o scroll quando a gente chega aqui e o nosso título do curso aqui, ó. Tá pronto. Tá exatamente como tava antes. Só que tu percebe que ele tá levemente diferente, não tá? Olha só. Presta atenção no chapéuzinho aqui. Quando a gente sobe ele, percebe que ele vem um pouco para o lado, né? Por que que tá acontecendo isso? Porque aqui o padding tá de 2. E dentro, dentro do nosso, da nossa div, o padding tá 4, eu acho. Tá 3 ou 4. A gente só precisa basicamente resolver isso. Como é que a gente resolve isso? Olha só. Tá 3, né? A gente tem um padding de 3. Então, a gente faz o seguinte. Pode deixar o padding de 3. Mas a gente coloca um px2. E aí, ó. Olha só o que que acontece. Quando a gente faz o scroll, ó. Tá ali. Faz o scroll e... Olha só. Cara, isso aqui tá muito perfeito. Tu percebe que... Tu só percebe que a cor muda e aparece o botão de começar curso, né? Ele tá muito sincronizado. Deve, olha só. Se esse vídeo aqui não merece um like, cara. Eu não sei o que que... Qual parte nesse curso aqui merece um like, cara. Dá a porra do like aqui embaixo, meu. Porque eu tenho certeza que vale a pena, cara. Isso aqui, ó. Dá pra gente usar muito em vários tipos de projetos. Pra vários tipos de situação, tá? Não é só pra fazer esse tipo de comportamento. Isso aqui tu pode fazer pra praticamente qualquer coisa, tá? Pode fazer com scroll lateral. Com, enfim. Com inúmeras funcionalidades. Com inúmeras coisas tu pode fazer esse tipo de comportamento, tá? Com essa lib. Então, ó. Deixa aqui embaixo nos comentários se tu curtiu... Se tu curtiu essa funcionalidade. Se tu achou que foi bacana. Beleza? Vamos dar uma olhada no Notion só pra gente marcar as coisas que a gente já fez até agora e pra ver em que pé a gente tá. Ó. A gente fez o modo flutuante do mobile. Outra coisa que eu vou colocar aqui, que é as... Ajustar novas props no componente. O que que é esse ajustar novas props no componente? Percebe que a gente tem um title aqui, né? Vamos dar um ctrl x nesse title e eu vou passar title aqui. E nas nossas propriedades aqui em cima, a gente vai receber title também. E aqui, ó. A gente recebe title. Beleza. Ó. Agora a gente pode voltar na nossa page. E aqui, ó. Ele vai tá reclamando porque a gente precisa informar o title aqui. Beleza. Olha só que ele deu uma zoada. e eu colo aquele título que eu copiei. Porque aí a gente já deixa tudo parametrizado, né? Isso a gente vai ter que fazer pro nosso course header depois também. Tá? Então, olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada no navegador. Vamos marcar esse cara. E olha só. Eu tinha comentado pra vocês que a gente ia fazer aqui o modo flutuante no desktop e a tela responsiva. Eu acho que assim, ó. Eu vou pular isso nessa aula porque a gente já tá com bastante minutos de aula aqui. E na próxima aula a gente resolve isso. Então, é o seguinte, ó. Vamos voltar aqui no Visual Studio Code e vamos comitar essas nossas alterações só pra gente poder fechar essa aula nesse ponto, tá? Então, aqui a gente adicionou a propriedade. Ajustamos os course headers. Beleza. Start course. Olha só. A gente modificou bastante coisa, né? A gente adicionou o React Intersection Observer e adicionamos aqui a nova div e assim por diante. Beleza. Posso dar um stage nesse cara. No package JSON, a gente adicionou nosso React Intersection Observer Show e o Yarn Lock, ele fica modificado porque a gente adicionou a lib nova, né? Aqui a gente vai colocar um fit Add Start Course Floating Button. Aí, ó. Start course floating button. Comitado. Dev. Olha só. Não se esquece de dar um like nesse vídeo aqui, cara, porque eu tenho certeza que isso aqui valeu a pena demais. E a gente se vê na próxima aula. Beleza? Valeu.